Salve galera, Douglas Pellet, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui na cratera, saiu atualização aqui, décima primeira temporada, e vamos ver as novidades já daqui do nosso quadro de contratos. Vou explicar para vocês como que funciona aqui e tudo mais. Eu abri uma live lá, a gente já fez algumas missões, então tem 5 horas ali para a gente poder estar cumprindo essas missões aqui do quadro de contratos e evoluindo o nosso passe, beleza galera? Deixa eu fechar aqui. Esses itens aqui que estão com a lua no item, significa que ele é o item do cratera, tá ok? Eu comprei o passe aqui também em live e esses itens que não tem ali a lua, eles são itens para você poder estar utilizando no mapa normal. Tem as caixas aqui do infinito, que eu mostrei para vocês, para quem não estava na live e eu comprei o passe, e olha aqui as recompensas que a gente recebeu. Certo? Machado de batalha, HK também, que veio na caixa, muito legal aí. Agora a gente tem ali bastante armas para a gente poder estar evoluindo aqui. A cratera também, ela mudou os torneios, mas só que eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para estar evoluindo esse quadro aqui de vamos fazer primeiro o patrulhamento, uso o metrô para visitar outros sobreviventes, no caso 3, visitar 3 bairros ali. A gente pode estar aceitando mais uma missão, compras para a gente comprar 15 itens aí em outros locais, beleza? Da cratera e só dá para a gente fazer o limite de contrato que foi excedido, só dá para a gente fazer de 2 em 2, beleza? Então vou visitar aqui e comprar os itens e já volto com vocês. E galera, uma coisa interessante também, você está vendo ali no lado direito da tela, pode ver nos contratos ali, tem a contagem ali certinha de quanto a gente está completando a missão, tá? Então pode ver, a gente já visitou 2 bairros e eu comprei 6 coisas ali, então bem legal esse modelo ali para a gente poder estar acompanhando a quantidade de itens que a gente já adquiriu e já fez aqui no contrato, beleza? Olha aí, eu comprei 6 e juntou, tá? Então bem legal aí, conta cada item que você comprar nesta missão que pediu. Então galera, concluímos aqui o patrulhamento, vamos pegar a recompensa e as compras. Certo, agora vamos aceitar aqui novas missões, ó, já chegou aqui novas missões de patrulhamento e lucro excessivo, então sempre para a gente poder estar completando aqui essas missões, a gente vai fazendo sempre de duas em duas. Vamos fazer mais duas aqui para vocês verem, ó, e pode ver aqui a pontuação, ele te dá 30 bilhetes e 2 pontos ali do passe. Vamos ver como é que tá, ó, já evoluímos uma quantidade aqui do passe, certo? Nível 2, tranquilo, beleza? Então vamos ver se a gente faz mais, vamos fazer mais um aqui para vocês verem, ó, se a gente pega mais um, a quantidade do passe. Ó, vamos ver essa aqui, produzir qualquer item. Não, melhor, eu vou aceitar essa daqui de extrair ferro bruto e de abrir esconderijos, que aí a gente completa duas de uma vez, né? Então vamos lá, extrair 15 ferro bruto. Beleza, concluímos essa daqui. Abrir esconderijos, vamos ver se é essa de abrir os baúzinhos. Ó, concluímos tudo então, beleza? Vamos voltar agora lá para a gente pegar nossa recompensa. Voltamos aqui, muito fácil então, tá galera? Deixa eu clicar aqui. Ó, concluímos aqui mais missões, vamos pegar a nossa recompensa. E vai liberando mais, aí a gente tem duas horas para estar concluindo aqui. Vamos dar um analisado, ó, 40 itens agora para a gente estar comprando. Uma farta recompensa espera por quem der conta dos zumbis rápidos perto do caratero. Matar 5 zumbis rápidos, lucro excessivo. Então vai aparecendo bastante aqui e a gente vai concluindo desta maneira que eu mostrei para vocês. E vamos ver aí, se no decorrer dessas duas horas, quais são as missões que vão aparecer. Se vai simplesmente atualizar ou se vai mudar alguma coisa aqui, eu trago para vocês, beleza? Então comenta o que vocês acharam. Ó, já conseguimos mais prêmios aqui. Muito fácil mesmo, tá? Pegar aqui o passo. Comenta o que vocês acharam, ó. Esse item aqui, muito legal, que veio a ração. Pelo menos agora a gente tem 10 ações para estar utilizando aí. 5 mil bilhetes. Caraca, mano. Eu acho que é prêmio... É prêmio premium isso aqui, viu? Porque veio bastante legal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui e gostou, deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!